O ministro do esporte Aldo Rebello fez um balanço de sua gestão e falou sobre as perspectivas para 2012 durante a entrevista coletiva em Brasília. Veja como foi. Boa tarde. Feliz Natal para as senhoras e para os senhores. O nosso balanço deve ser estendido para trás no sentido de compreender a evolução do ministério desde a sua criação em 2003 até os dias atuais. O ministério ou a preocupação com o esporte surgiu relacionada com a educação, era um departamento do ministério da educação, nos anos 30, no primeiro governo do presidente Getúlio. No governo do presidente Fernando Henrique, transformou-se em uma secretaria especial, à frente da qual esteve o Pelé. Depois, em ministério partilhado com o turismo, era turismo e esporte. E no governo do presidente Lula, como disciplina única do esporte. Bem, devo primeiro apresentar aqui os mais integrantes da mesa. Está aqui o doutor Ricardo Gomidi, ex-deputado, diretor de futebol, da secretaria de futebol e direitos do torcedor. E, à minha esquerda, a nossa Michael Jackson, que assume a coordenação de futebol, que nós vamos concentrar como coordenação de futebol feminino. Michael Jackson jogou futebol durante praticamente 30 anos, é isso, em vários clubes do Brasil e da Europa, disputou dois campeonatos mundiais de seleções, disputou uma Olimpíada, é autora de 1.567 gols ao longo da carreira, foi escolhida na galeria das jogadoras do século XX da América do Sul, pela Federação Internacional de História Estatística do Futebol, como a terceira melhor jogadora do século XX na América do Sul. E, hoje, nos honra com a presença, tomou posse hoje, como coordenadora de futebol feminino do Ministério, e o desafio de difundir, valorizar e ajudar na estruturação do futebol feminino, amador, profissional, escolar, comunitário, comunitário, em todo o país. Nós temos um grande desafio pela frente. Retornando aqui ao nosso tema... Cadê o Joel? Joel, senta aqui também, rapaz. Joel é o secretário de Futebol e Direito Torcedor, que assumiu interinamente, diante da saída do secretário Alcina, que pediu para sair por razões pessoais. Bem, o Ministério foi se estruturando, criando programas para alcançar o universo das suas preocupações. O Brasil não tinha uma política nacional de esporte nos moldes do que tem na saúde e na educação, por exemplo, com responsabilidades e atribuições distribuídas entre os entes federativos, atribuições dos municípios, do Estado, da União, do esporte educacional, o esporte de lazer, o esporte de inclusão social, o esporte de alto rendimento. Mas foi criando um aparato legal que vai apontando o rumo na criação dessa política. A lei Agnello-Piva é um exemplo, é uma iniciativa, acho que aprovada quando eu era presidente da Câmara, se não me engano, em 2006, acho que no fim de 2006. A projeção para esse ano de 2011 é que ela repasse para o esporte algo em torno de 200 milhões de reais. No ano passado foram 169 milhões, esse ano deve chegar a 200 milhões. E nós temos um programa especial para ampliar o repasse desses recursos. Nós temos a Lei de Incentivo ao Esporte, que está em vigor em 2007. Essa Lei de Incentivo já beneficiou 800 mil pessoas em 90 modalidades esportivas, já conseguiu captar recursos junto a mais de 1.100 empresas, em 2010 foram captados 190 milhões, e esse ano provavelmente fecharemos com a cifra de 250 milhões. E há também um programa que nós estamos preparando de estímulo, de incentivo, de esclarecimento e de premiação das empresas que contribuírem para o esporte nacional via a Lei de Incentivo ao Esporte. Nós temos também uma iniciativa importante do Ministério, que é o Bolsa Atleta. O Bolsa Atleta tem inscritos mais de 5 mil atletas no presente momento. Recentemente, o Comitê Olímpico Brasileiro premiou os melhores atletas, e deles, acho que 18 eram atletas bolsistas, com um bom desempenho, eu diria excelente desempenho, nos Jogos Pan-Americanos e nos Jogos Parapan-Americanos. A orientação da presidente Dilma é de ampliar o Bolsa Atleta para preparar não apenas os atletas para as competições nacionais e internacionais. Nós temos ainda a criação da rede nacional de treinamento. É um esforço que nós estamos construindo com a participação do Comitê Olímpico Brasileiro, das confederações do país, dos clubes que têm tradição, a exemplo do Pinheiros, do Minas Tênis Clube, das universidades, de instituições como as Forças Armadas, principalmente o Exército, que dispõe de inteligência, de cultura, de infraestrutura e de capacidade em educação física, em ciência, do esporte, que nós precisamos integrar numa política mais geral para o esporte de alto rendimento. Já tenho conversado com reitores de várias universidades que dispõem de espaço, de áreas, já de uma certa infraestrutura que precisa de ser melhorada para acolher centros de treinamento em modalidades que nos ajudem a preparar, principalmente para as Olimpíadas de 2016. fiz uma reunião longa no Comitê Olímpico Brasileiro e depois com as confederações, entrevistei os presidentes das confederações para integrar melhor o esforço do Ministério do Esporte. E, finalmente, a nossa preocupação é a preparação da política nacional de esporte como um marco legal, como uma lei geral do esporte, assim como nós temos essa política institucionalizada para a saúde e para a educação, nós precisamos ter também para o esporte, para que a política do esporte não dependa somente de convênios, de programas que podem ser alterados, podem ser mudados, e que, por mais vitoriosos que sejam, como o do Segundo Tempo, que é uma bela iniciativa, que já acolhe quase 2 milhões de crianças, mas a ideia é que esses programas precisam de uma institucionalidade, de um sentido de permanência, um sentido de continuidade, e que se distribua como responsabilidade para os três entes federativos, que é mesmo que a atribuição do município. Nós temos segundo tempo hoje com município, nós temos segundo tempo com estados, nós temos segundo tempo com entes da União, com universidade, segundo tempo com forças armadas, alto rendimento também, qual é a atribuição do alto rendimento? É mais da União? É mais uma responsabilidade do Estado? O que é que o município pode fazer? Nós temos municípios que estão ligados ao alto rendimento, mas essa deve ser a principal atribuição deles, ou deve ser apenas em uma fase muito inicial. Tudo isso nós vamos procurar definir. O Ministério já tem acúmulo, tem gente que estuda técnicas e técnicos muito preparados, que já acumularam muitas informações, que dominam a história da questão do esporte no Brasil, a política de esporte de todo o mundo, e que pode ser aproveitada e adaptada às condições, às necessidades, e àquilo também que o Brasil já acumulou. Dito isso, não sei se faltou aqui alguma informação. Ah, não. Informação, mas que você já domina, mas que pode ser incluído no balanço, que é a vinculação da Olimpíada e da Autoridade Pública Olímpica ao Ministério do Esporte, que estava vinculada ao Ministério do Planejamento, a criação da Autoridade Brasileira de Controle de Dopagem. Nós não tínhamos uma autoridade oficial no Brasil, nós tínhamos e temos um convênio com o laboratório da Universidade Federal do Rio de Janeiro, já com recursos de ampliação, de construção de instalações próprias para esse laboratório na Universidade Federal do Rio de Janeiro, mas agora nós passamos a ter, com o decreto da presidente Dilma, como um departamento do Ministério do Esporte, a Autoridade Brasileira de Controle de Dopagem. Nós precisamos votar os cargos lá na Câmara, mas a autoridade já está criada. Tem aqui alguns dados também que vocês vão receber aqui no release que nós vamos distribuir, sobre os números, os investimentos, o que significa a Olimpíada, o que significa a Copa do Mundo em perspectiva de investimentos públicos, privados, de construção da imagem do Brasil no exterior. São dois grandes acontecimentos de repercussão internacional e as estatísticas indicam que todos os países que promoveram, que acolheram, que sediaram esses eventos, têm ganhos importantes de mentalidade, de prática de esporte, de investimentos públicos, de abertura de mercados em todo o mundo, de ampliação das exportações, de fluxo de turismo. Todos esses dados estão aqui também a serviço das senhoras e dos senhores. E, antes que perceba o primeiro cochilo, vou me pôr à disposição de todas e de todos. Muito obrigado. Boa tarde, ministro. Marcelo Parreira, Globosport.com. Tudo bem? Boa tarde. Ministro, não tem como deixar de falar do assunto prioritário, digamos assim, do Ministério do Esporte atualmente, que é a Copa do Mundo. E a gente teve, ao longo de 2011, diversos alertas do principal órgão de fiscalização, que é o Tribunal de Contas da União. Recentemente, inclusive, no dia 30 de novembro, o TCU voltou a fazer um alerta, pediu informações ao Ministério sobre esse assunto, preocupado principalmente com a situação das obras de mobilidade urbana, com um quadro de oito obras em andamento, ou com contratos de licitação entre 49 previstas, com aeroportos que todas as obras só vão ficar concluídas após a Copa das Confederações. Queria que o senhor fizesse um balanço desse andamento e saber como é que o senhor responde a esses alertas que estão se repetindo ao longo do ano. Não são alertas recentes, desde o começo do ano, inclusive, do ano passado, o TCU tem feito essas recomendações, tem acompanhado esse assunto. Queria saber como é que está esse andamento e como é que o Ministério tem respondido a essas cobranças. A Copa do Mundo é muito importante, por redundância, para o mundo e muito importante para o Brasil. é um momento sublime do esporte no nosso planeta. É o maior espetáculo estético que o esporte pode oferecer às multidões, é o futebol. Quando os grandes astros, os grandes artistas, com suas seleções, se enfrentam dentro das regras universalmente aceitas e centenárias do esporte bretão. Portanto, o Brasil acolhe com grande entusiasmo, com grande alegria, a Copa do Mundo e com a consciência segura de que vamos realizar uma grande Copa do Mundo. Tanto fora quanto dentro das quatro linhas. Todas as providências foram adotadas a partir do momento em que o presidente Lula assinou os 11 compromissos perante a FIFA. As condições para a realização da Copa incluem a construção dos estádios. Nós estamos em dia. O Brasil terá só na cidade de São Paulo três estádios correspondendo ao caderno de obrigações e aos requisitos da FIFA. Terá o estádio da abertura da Copa ou Itaquerão, terá o estádio Palestra Itália, da gloriosa Sociedade Esportiva Palmeiras e terá o estádio do Morumbi, do respeitável São Paulo Futebol Clube e o estádio do glorioso Corinthians. Então, nós temos três estádios só na cidade de São Paulo e teremos todos os demais. Alguns já, inclusive, com parte inaugurada, como é o Castelão, lá no Ceará, que eu fui inaugurar, já acolhendo mais de 600 funcionários, três secretarias em pleno funcionamento dentro do estádio. Houve uma solução interrompida no caso do estádio do Beira Rio, mas o Conselho do Internacional, reunido, decidiu confirmar o acordo com a empresa construtora e o presidente assegurou que em janeiro as obras serão reiniciadas e eu tenho segurança também que o Internacional acolherá um dos grupos da Copa do Mundo. As obras de infraestrutura urbana, de mobilidade, são obras necessárias para o país e para a população, são obras do PAC, incluídas dentro do PAC como parte da mobilidade urbana nas cidades que vão sediar a Copa do Mundo. Todas elas estão planejadas, algumas delas antes, inclusive, da Copa, algumas já foram inauguradas, eu já inaugurei anel viário, complexo de viadutos lá em Belo Horizonte com acesso ao estádio do Mineirão. Então, eu respeito o alerta e o acompanhamento do Tribunal de Contas da União, mas o governo federal está atento, acompanhando e buscando o cumprimento dos compromissos que viabilizam e asseguram o sucesso e a realização da Copa do Mundo de acordo com as necessidades da população, do país e dos visitantes. Ministro, tudo bom? Daniela Martins, Valor Econômico. Durante essa semana, o Congresso acompanhou a tentativa, a terceira tentativa de votação da Lei Geral da Copa, mais uma vez que aconteceu um insucesso. O texto também não conseguiu ser votado e o senhor tinha apontado que era uma das prioridades do ano votar esse texto ainda em 2011 na Câmara. Segundo os deputados, o trecho da proposta que interrompeu a votação era a questão de responsabilidade civil, que o texto seria muito permissivo, que daria muitas as responsabilidades para a União e poucas para a FIFA. Como é que o Ministério do Esporte vê que seria um texto que adequaria tanto o governo quanto a FIFA e que pudesse ser votado pelo Congresso e que não trouxesse esse tipo de impasse novamente? O texto enviado pelo governo, que tem como base uma das 11 garantias assinadas pelo presidente Lula. Eu, inclusive, acho que é importante que as senhoras e os senhores leiam essas garantias, principalmente esse item das garantias civis, das garantias contra sinistros, acidentes, incidentes. O texto do governo tomou como base essa garantia assinada pelo presidente Lula e formulada e subscrita na época pelo advogado-geral da União, que era o então o hoje ministro Antônio Dias Toffoli. Também é possível acrescentar que essas garantias não constituem novidade. Essas garantias foram assinadas pela África do Sul, foram assinadas um pouco antes pela Alemanha, um pouquinho mais antes pela França e antes pelos Estados Unidos. Japão e Coreia. Ou seja, todos assinaram. Não há propriamente... é uma questão técnica. O que é realmente que corresponde de forma precisa àquilo que o governo interpreta como garantia ou que advogados interpretam como garantia. Então, eu não vejo problema nisso porque isso já foi resolvido satisfatoriamente em todos os países onde a Copa vai ser realizada e não vai ser esse problema que vai atrapalhar a Copa do Mundo no Brasil. O senhor achou um absurdo o texto do relator aqui da versão do projeto? Ele escreveu lá que o governo... Ele escreveu lá que a União indenizaria a FIFA por qualquer dano causado à FIFA, à entidade, mesmo que não tivesse nenhuma responsabilidade, não tivesse nenhuma culpa. Independente de culpa. esse é o texto. O senhor acha um absurdo? O relator interpretou de forma especial o texto da garantia assinado pelo governo. E esse texto não foi unanimidade e o relator se dispôs a reexaminar. Aliás, se dispôs na época. Ele, no momento da votação ou pouco, poucos momentos antes do encaminhamento da votação, ele concordou em retornar ao texto original proposto pelo governo. Portanto, achar ou não um absurdo já é um problema superado. Então, como é que você acha que deve ficar o texto? O texto que o governo enviou. Aquela primeira... A proposta inicial enviada pelo governo. Que assume a... Indeniza só nas... está lá o texto. Que é uma interpretação nossa dos 11 pontos assinados pelo presidente Lula. Assim está respondido conforme foi perguntado. Ministro, essa é mais uma pergunta. No jantar da Abimac na semana passada retrasada, o senhor participou e o senhor fez uma declaração, inclusive muito elogiada pelos empresários no local, da possibilidade de assinatura de um termo de cooperação que priorizasse a aquisição de máquinas e equipamentos nacionais nas compras feitas para a Copa do Mundo. Queria saber como é que tem evoluído esse termo de cooperação? Como funcionaria essa ideia? Isso está sendo articulado com os ministérios relacionados que são de comércio exterior, relações exteriores? Não há um temor de que seja interpretado como protecionismo? Não. O temor é que o ministro do Brasil diga que vai priorizar a importação de máquinas, e que seria uma coisa horrível. Dizer que vai priorizar a compra de máquinas e equipamentos fabricados no Brasil é quase uma obrigação, é uma redundância. Porque não é protecionismo, protecionismo é diferente de proteção. Protecionismo é quando você usa mecanismos que não são legítimos para proteger. E proteção é quando você, usando atribuições e instrumentos legítimos, você protege aquilo que é quase que da sua obrigação proteger, que é a economia do país, o emprego do país, os impostos do país, o mercado do país. A ideia é firmar um termo de cooperação que envolva a Federação dos Engenheiros de São Paulo, porque também é preciso estimular e fortalecer a engenharia nacional nesse processo de construção da infraestrutura da Copa e das Olimpíadas. Eu já visitei a Federação dos Engenheiros. Nós já temos uma outra cooperação com os Conselhos Regionais de Engenharia e Arquitetura nos 12 estados, sedes da Copa e com a BIMAC e a ABINE, a Associação Brasileira das Indústrias de Máquinas e a Associação Brasileira das Indústrias de Elétricos e Eletrônicos, para que eles possam acompanhar de forma independente e estabelecer também a opinião do setor sobre a aquisição de máquinas e de equipamentos. produzidos no Brasil para a construção dessa infraestrutura, porque não são máquinas apenas para construção, são equipamentos para áreas de telecomunicações, equipamentos para áreas de segurança, são muitos recursos investidos nessa área, são bilhões que o governo federal vai investir e é natural que o governo, que o Ministério do Esporte esteja preocupado com a economia do país, com a produção no Brasil, porque não é não apenas com a empresa nacional, é com a produção nacional, ou seja, pode ser até uma empresa que não seja nacional, mas que produza no país já é uma coisa importante também. Oi, ministro. Senhora. Voltando ao tema da Lei Geral da Copa, outro ponto também de entrada era a questão da meia-entrada, o senhor, enfim, já falou sobre esse tema, só que ficou uma queda de braço entre o Palácio do Planalto e o deputado Vicente Cândido sobre a meia-entrada para idosos. O senhor considera que é mais vantajoso abrir meia-entrada para todos os idosos, mesmo que isso custe mais caro ao bolso do cidadão, ou que eles estejam na categoria popular e paguem menos? O senhor defende a meia-entrada generalizada, mas que atinja mais gente pagando mais caro, ou que menos gente também pague menos na categoria popular? Há um estatuto, ou seja, uma norma nacional que disciplina os direitos dos idosos no acesso a espetáculos, meia-entrada. Há também uma legislação fragmentária protegendo o direito dos estudantes da meia-entrada. Eu acrescentei mais duas reivindicações não normatizadas, porque não são categorias nem corporações fortes na sociedade. São numerosas, mas não são fortes. Há do Bolsa Família, dos pobres, população mais pobre, que está localizada, são os beneficiários do Bolsa Família, esses talvez nem com meia-entrada possam ter acesso à Copa, mas eu falei para o secretário-geral da FIFA e para o presidente do comitê local, Ricardo Teixeira, e falei também para alguns patrocinadores que é inadmissível que a Copa do Mundo seja realizada no Brasil e os mais pobres sejam os primeiros a serem excluídos dela. Isso é inadmissível que nós precisamos encontrar um meio de garantir a participação dessa parcela da população na festa da Copa. E a outra parcela da população também é a população indígena. Essa também está muito bem localizada nas suas aldeias, nas suas terras. E vai ter uma Copa do Mundo em Manaus. Você vai olhar para que bancada e não vai ver um índio. Pode ser um negócio desse. Está errado uma coisa dessa. Vai para Cuiabá também ali. Tem os chavantes e outras etnias ali perto. Não vão ter acesso à Copa. Todos eles gostam de futebol. O único esporte universal nas Olimpíadas indígenas que eu fui é o futebol masculino e feminino. Um grande número de modalidades só algumas etnias praticam. O futebol, não. Todos eles praticam. Eles que pediram para incorporar o futebol. Então, eles têm que participar também. A forma de fazer isso tem que ser de alguma forma subsidiada. Porque, mesmo a meia entrada, é difícil para quem tem uma Bolsa Família dispor de, mesmo que seja R$ 50,00, R$ 100,00, para destinar a um jogo de futebol. Então, nós estamos estudando os mecanismos. Todos eles se manifestaram compreensivos em relação a essa demanda. O próprio relator, o secretário-geral da FIFA, o presidente do comitê local, um ou outro patrocinador também, que eu pedi para pensar no assunto, alguns têm contato com ex-jogadores, eu falei com o Cafu aqui, eu digo, olha você que tem contato, é embaixador de alguns desses patrocinadores, para pensar no assunto e encontrar uma solução conjunta. E acho que eles fizeram um certo esforço, criaram essa cota 4, que chamam, teve uma polêmica, porque uma parte não quer que os idosos fiquem nessa cota, mas uma parte dos idosos quer ficar nessa cota porque ela é mais barata, porque eles ficam, tudo bem, se a gente ficar no geral, não vai ter dinheiro para comprar o ingresso mais caro, mesmo sendo a metade. E se for a metade no ingresso mais barato, eles teriam acesso. Mas eu acho que com consultas e com negociação e uma mediação, a Câmara vai encontrar uma solução adequada para essa questão também. Só não ficou claro, ministro, no momento atual, a última versão do texto que o senhor defenderia hoje, porque não tem como ficar nesse impasse ainda, tanto que a última versão do texto trazia os idosos de volta na categoria 4. Então, o que é o melhor ou o menos pior? A categoria 4 com menos ingressos ou a meia entrada? Olha, a versão que me chegou ao conhecimento é que tiraram os idosos da categoria 4 como se isso fosse beneficiá-los. E alguns deputados muito próximos desse setor pediram para voltar porque isso ia prejudicá-los. Eu não tenho por que dar uma opinião definitiva, já que isso está numa negociação avançada na Câmara. Minha opinião aí não é... Não sei se vai ajudar. Ministro, quando o senhor assumiu... É logo que o senhor assumiu, o senhor falou que deveria fazer uma substituição gradativa dos convênios com as ONGs com os entes estaduais, municipais, universidades. E que perto é isso? O senhor já começou a fazer a substituição? já nós dividimos esses convênios com organizações não-governamentais em três tipos. Aqueles convênios que já estavam encerrados e que precisavam de renovação, que nós não vamos renovar. Aqueles convênios que estavam em execução e que nós não iríamos interromper, iríamos prosseguir, apenas fazer uma verificação, uma fiscalização rigorosa, o que fizemos com a ajuda da CGU para ver se encontrava alguma irregularidade, porque não tinha motivo para suspender esses convênios já em execução. E um terceiro tipo, que são aqueles convênios que estavam já preparados, que podiam ser assinados e que nós não iríamos assinar. Dito isso, o próprio Ministério já tinha tomado a providência de fazer um cadastramento para o segundo tempo entre os municípios brasileiros. Já era uma decisão do próprio Ministério. E aí foram cadastrados mais de 200 municípios e alguns estados. E nós vamos fazer esses convênios com estados e municípios. Ou com universidades, por exemplo, nós vamos fazer. Em alguns estados, tipo Ceará, é só o Estado que faz. No Rio de Janeiro, eu conversei com a secretária Márcia Lins, para também fazer com o Estado. E onde já está consertado com o município, nós vamos fazer com os municípios. Isso, declaro mais uma vez, sem qualquer conotação e nem sentido de julgamento ou de condenação de organização não governamental. não estamos fazendo nenhum julgamento e nem condenando. É apenas uma prioridade, porque é muito mais fácil para o Ministério fazer o convênio com o ente público, principalmente com o Estado, do que multiplicar e dispersar vários convênios, o que torna, depois, a prestação de contas um sacrifício. O Ministério não tem quadros suficientes para isso, entendeu? Temos 500 prestações, eu acho, que ainda para serem analisadas pelo Ministério. Então, nós temos que concentrar as coisas. E a fiscalização já encontrou alguma regularidade? A fiscalização já encontrou alguma regularidade? A fiscalização recolheu todas as informações, enviou para a Casa Civil e para a CGU. Mas encontrou regularidade, então? Uma pouca coisa. É assim, em termos financeiros, isso daria quanto? Não tem, porque não é necessariamente em termos financeiros. Às vezes, é prazo de incorporação de documento, de emissão da nota. Irregularidade é isso, não é propriamente um desvio de recurso. Não encontrou desvio de recurso, então? Ao que me consta, não. Mas encontrou regularidade nas prestações de contas, é isso? Sempre encontra. Sempre encontra. Irregularidades caracterizadas por prazos, por datas, por troca de notas. Isso é sempre uma coisa comum, porque as entidades, mesmo de boa fé, nem sempre têm uma assessoria jurídica e técnica que preencha os regulamentos e as exigências dos órgãos de controle. São irregularidades, então, formais? Formais. formais. A maioria, a absoluta maioria, são irregularidades formais. os Jogos Olímpicos, este ano, há algumas evoluções preparativas. Boa tarde. Boa tarde. José do Diário do Diário do Porto da China. E eu queria saber, este ano, tem algumas evoluções nos preparativos dos Jogos Olímpicos? E outra pergunta, eu acho que é muito interessante a experiência de bolsa de atletas. Então, talvez, é uma pergunta muito amadora. Então, esse recurso, quais critérios para os atletas que poderiam receber essa bolsa e com o que eles poderiam usar esse dinheiro de bolsa? Qual o objetivo desse programa? Obrigado, ministro. O principal desafio nosso é construir a base das obrigações do Estado brasileiro em relação às Olimpíadas, o mesmo que nós fizemos para a Copa do Mundo. Nós temos um prazo até março para fazer isso, o processo já está adiantado, são atribuições do governo federal, algumas do Estado e uma parte importante da Prefeitura. Os recursos já estão previstos, boa parte dos recursos, mais de 80% são recursos federais destinados para essas obras e até março nós apresentaremos. O Bolsa Atleta é um programa que já beneficiou mais de 14 mil atletas no Brasil e vem sendo aperfeiçoada no sentido de atender às diversas necessidades, porque nós temos atletas que são os atletas já de ponta, que já alcançaram o pódio, alguns até que têm patrocínio patrocínio e que nós não protegíamos, porque geralmente esses atletas já dispunham de algum tipo de patrocínio. Mas o que nós chegamos à conclusão é que o patrocínio nem sempre é suficiente para assegurar ao atleta a sua preparação, o seu deslocamento, às vezes o patrocínio é de uma empresa pequena, familiar. Então, nós temos a categoria de base, a categoria estudantil, a categoria nacional, a internacional, a olímpica ou paralímpica, e a categoria pódio, essa é um processo de regulamentação e que pode chegar a 15 mil reais. A projeção para 2012 do nosso orçamento é de 80 milhões de reais para o Bolsa Atleta. E estamos evoluindo também para que não apenas o atleta, mas também o corpo técnico, porque o que é o atleta sem o técnico? Num determinado nível e dependendo também do tipo de esporte, o fisioterapeuta também é um profissional essencial no acompanhamento do atleta. Então, eu creio que nós vamos aperfeiçoando o sistema de concessão de Bolsa, deixar de vê-la apenas como uma assistência social básica ou de sobrevivência de como um apoio também ao esporte de alto rendimento. Pronto? Ministro, enfim, desculpa se eu falhar o veículo que fez a reportagem esta semana, se eu não me engano fui a Folha de São Paulo, mostrando que é um estudo do Ministério do Esporte para fazer casas especializadas em apostas de jogo relacionadas principalmente ao futebol, que seria uma pesquisa encomendada pela FGV, pelo Ministério do Esporte, para tentar institucionalizar esse tipo de aposta no país. Queria, enfim, pegar informações do que o senhor pudesse trazer sobre esse tipo de pesquisa, se tem alguma intenção de fato do governo implementar esse tipo de aposta no ano que vem e se o senhor não teme que com essa lucratividade em cima de resultados de jogos, a gente não volte a ter máfias, principalmente dentro dos campeonatos brasileiros de futebol. Eu, a senhora está mais informada por quê do que eu? Porque eu não soube nem pelos jornais. Eu sei que tem muita sugestão aqui de jogo, aproveitar a Copa para fazer jogo, eu não tenho conhecimento disso. E, naturalmente, qualquer jogo que venha a ser proposto deve, pelo menos, chegar ao meu conhecimento. Mas os interessados até agora não me procuraram. ministro, é uma pergunta. O senhor falou no Bom Dia, Ministro, o senhor voltou a falar recentemente também em uma outra entrevista que, na sua opinião, o senhor citou os grandes eventos que já são realizados hoje no Brasil, o Carnaval, etc. Na opinião do senhor, o Brasil estaria pronto para receber a Copa do Mundo no final de janeiro do ano que vem, se fosse o caso. O senhor falou assim, daqui a dois meses. O senhor mantém essa ideia? A gente está tendo uma greve nos aeroportos que está colocando com as férias de fim de ano. A gente tem as obras de mobilidade que ainda estão engatinhando. O senhor mantém essa frase de que a gente estaria pronto para receber a Copa se ela fosse no final de janeiro de 2012? Eu vou buscar um apoio mais incisivo. Eu garanto que o Carnaval vai acontecer no Rio de Janeiro com muito mais turistas do que o Rio de Janeiro receberá na Copa do Mundo. Eu garanto que o Carnaval vai acontecer em Salvador com muito mais turistas do que o número que terá na Copa do Mundo em Salvador. E garanto que o Carnaval de Olinda e Recife e o Galo da Madrugada irá para a rua com 1 milhão e 200 mil participantes independentemente de qualquer coisa. Então, eu creio que desse ponto de vista de um país que organiza o maior campeonato mundial de futebol que faz a final da Série C entre o Santa Cruz e o Tupi no Estádio do Arruda Série C D é verdade é verdade foi a Série D a C foi Joinville e CRB Joinville e CRB a Série D com Santa Cruz e Tupi com mais de 60 mil pessoas no Estádio do Arruda. O Corinthians e o Palmeiras reúnem mais energia tensão modesta parte do que a maioria dos jogos da Copa do Mundo sinceramente. Vasco e Flamengo Internacional e Grêmio Cruzeiro e Atlético então nós achamos que não vamos poder realizar a Copa do Mundo acho que vamos além de outros espetáculos que os estádios acolhem nós vamos fazer uma boa Copa do Mundo e as obras de infraestrutura de mobilidade os estádios estão sendo preparados para fazermos a melhor Copa do Mundo nós não teremos nenhum estádio como o Sarriá onde o Brasil foi eliminado em 82 certo e muitos mesmo que sediaram Copa do Mundo na Alemanha ou nos Estados Unidos nós teremos os melhores estádios para a Copa do Mundo mas isso não significa que não estaríamos preparados para fazer um grande evento esportivo se precisássemos fazer antes disso esse é o meu pensamento Muito obrigado mais uma vez Feliz Natal as senhoras e os senhores Você assistiu a reapresentação do balanço feito pelo ministro do esporte Aldo Rebelo sobre sua gestão e também sobre as perspectivas da pasta para 2012 continue com a gente NBR a TV do Governo Federal Tchau